Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Thayná e hoje nós vamos ter uma aula de fortalecimento pra você que dança, isso mesmo, fortalecimento pra você bailarino. Vamos lá? E pra começar, vou chamar ele, professor Guilhivo, e ela, professora Dani, pra fazer essa sequência comigo. Nós vamos dividir essa aula em pernas, abdômen, lombar e braços, ok? Então agora nós vamos fazer a sequência de pernas. Vamos lá? Nós vamos fazer a primeira posição de verso, ok? O bracinho vai fazendo os braços, bem basiquinho. E aí eu deixo o braço na primeira, lembrando todo aquele trabalho de alongar as costas, certo? Ombro pro chão, vou fazer um friozinho e aí nós vamos descer, ok? Após, eu fico nesse presinho e aí eu vou fazer meia ponta lá com os pés ainda no presinho, tá bom? Precisa atenção, tomando cuidado com o bumbum, as costas sempre alongadas e aí nós vamos trabalhar os dois, certo? Ok? Certo, pessoal? E aí, após fazer na primeira, nós vamos fazer a mesma coisa na segunda posição. Faço o braço lá, mantenho na primeira, desci, estico, desco, estico, mantenho, fico, meia ponta e as duas. Ok? Vamos lá? Vamos na música? Vamos lá? 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 Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Vou sustentar lá na primeira, ok? Vou descer, repetir com o braço na segunda e vou sustentar com o braço na segunda, tá bom? A terceira vez eu vou ficar e vou fazer o pézinho lá na frente, ok? Vamos lá? Bracinho lá na primeira, prenda o idone, sem problema pra frente. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Agora, eu vou fazer o pézinho lá na frente. E aí, e aí, e aí? 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 E aí galera, força total, hein? Já foi perna, abdômen e agora nós vamos trabalhar o nosso lombar. E para essa sequência eu vou chamar ela, a professora Giovanna e a professora Dani, estão todas deitadas, de barriga para o chão. Nós vamos fazer lá. Vou, braço na segunda, vou subir olhando lá para a frente, certo? Após, mãozinha lá do lado do tórax, subiu, ombros lá para o chão, quando lá para o chão, vou tirar o braço, se senta, o outro braço e recima a frente. Ok? Bem facinho, hein? Vamos lá. Isso foi. Três, quatro, cinco, sete, o outro braço e recima a frente. Um braço e recima a frente. Corra, mais, quatro, sete, o outro braço. Três, 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 quatro, sete, o outro braço. Cinco... Seis... Sete... Dois! Subiu. Vira-se. Cicou o braço. Perfeito. Vamos lá galera Última sequência Pra finalizar esse fortalecimento Tô gostando de ver, vocês tão amassando Muito bem Pra essa última sequência Vou chamar a professora Rebeca E a professora Ana Carol Vamos lá gente Nessa última sequência É uma sequência mais tranquila, tá bom? Pra nós voltarmos à calma Nós vamos trabalhar nossos bracinhos Então nós vamos fazer Braço primeira Braço quinta Vou descer Mãozinha lá no joelho, certo? Esse braço aqui Vai subir E aí ele vai fazer assim ó Empurra Força Como se a gente estivesse empurrando a parede Tá bom? Nosso músculo tem uma coisa chamada Todos muscular Então você vai fazer Como se fosse empurrando a parede Eu quero ver vocês até treinando aí De tanta força Tá bom? Ok professoras? Depois que eu fiz Algumas vezes com esse braço Vou trocar E vou repetir Com o outro braço Ok? Empurra Empurra Mas não esquece de toda delicadeza Que nós no balé temos Né? Então Além da força Nós trabalhamos nessa delicadeza E aí Vou fazer com os dois braços Subir Os dois braços Empurra E aí Eu faço os dois braços vindo lá Certo? Bem adecido Tá bom? Fiz essa sequência com os dois braços Eu abraço lá Respiro Queixo lá no peito Faço uma contraçãozinha Só pra terminar de relaxar esse corpo Certo? Vamos lá então na música Preparados? Inspira Expira E braço Sete Dois Subiu E Empurra E até o pé Troque Tio Um 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 Vai no lado Um Dois Dois Tio Tio E atriba. E atriba. Abraça o peixe. E o outro dedo. Despara. Braço. learners goodi. Vamos lá, vamos lá. Vai já asivi, duro dá a resta, vai lá. Ok. Primeiro, três. E mais rápido. E o abraço. Uma desconexão. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês de casa Fiquem ligadinhas Tchau 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 tchau